Prefeitura de Carapicuíbe iniciou reforma de 7 unidades de saúde no município. Neste mês de dezembro, a Prefeitura de Carapicuíbe iniciou a reforma de 7 unidades de saúde na cidade. São elas, UBS, Adalto Ribeiro, Novo Horizonte e Vila Menque, USF, Natério e Jandaia. E os prontos-socorros, Coab 2 e Infantil. No pronto-socorro da Coab 2, está sendo ampliada a parte de estacionamento. Já nas demais unidades, a reforma é geral na parte elétrica. Troca de pisos, forro do teto, ampliação e climatização. Saúde vem sendo uma das prioridades da Prefeitura.